Alô galera do Birimbal TV, quem tá aqui pra conversar comigo hoje é a Rosi Nil da Silva, ela que é articuladora da casa de samba aqui de Birimbal, a casa Mestre Domingo e Saúl. Mas antes eu tenho um recadinho pra você. Atenção você que deixa de tirar sua primeira habilitação, a autoescola regional tá trazendo a melhor equipe pra você. E venha conferir aqui os melhores preços da cidade, não é isso Lino? Com certeza, preço e qualidade, a gente trabalha com segurança, garantia e a gente se preocupa com aluno, não só em ele botar o carro pra frente, mas ele dirigir com responsabilidade, com habilidade e com tudo que ele precisa pra se desenvolver bem no trânsito, porque nossa responsabilidade com o trânsito tá acima de tudo. É isso aí, e traz como lema, dirija com amor a vida. Autoescola regional aqui na Avenida Getúlio Vargas. A Rosinil procurou a equipe do Birimbal Notícias pra fazer um convite. Explica pra gente, que convite é esse? Boa tarde a todos, boa tarde Neta. O pessoal do grupo Samba de Roda Coisas de Birimbal vai estar participando amanhã em Feira de Santana, do festival Samba de Roda, Samba de Todos, que começou na verdade dia 3 de julho, com a abertura no Amélia Morim, que foi o seminário falando sobre o Samba de Roda. E continuou até ontem com palestras, oficinas nas escolas, isso lá em Feira de Santana. Esse festival é pra os grupos aqui do Portal do Sertão, e hoje e amanhã terá as apresentações. São 16 grupos, sendo que 8 se apresentam hoje, 8 amanhã. E vai estar incluído amanhã também a apresentação do grupo Coisas de Birimbal, às 15 horas, na Praça da Cidade Nova, em Feira de Santana. O Coisas de Birimbal é bastante conhecido na cidade, né? Mas conta pra gente um pouco mais sobre o grupo, há quanto tempo o grupo já vem fazendo esse trabalho aqui? O grupo, na verdade, foi fundado em 2004, em abril de 2004. Foi fundado por meu pai, que é o mestre Aloysio, o coordenador da casa. E minha tia, Terezinha, hoje ela não se encontra mais no grupo, é uma pena. Mas os dois tiveram a ideia de fundar, porque antes eles só faziam samba assim em casas, festa de reis, eu não sei se vocês conhecem, festa de reis. Depois os dois tiveram a ideia de fundar o grupo, e daí começou. Depois a gente foi pra Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, que é a SEBA, que fica localizada em Santo Amaro. E daí pra cá veio acontecendo tudo. Hoje a gente tem a Rede do Samba, que são 14 casas, sendo que a sede é em Santo Amaro. Tem mais 14 casas aí espalhadas, Salvador, Feira de Santana, Salvara, São Félix, Zirará... Deu branco agora. São 14 casas, 14 cidades aqui da Redondeza. E a gente trabalha na Casa do Samba. Eu sou articuladora da casa, meu pai é o coordenador. Tem o mestre Cristóvão também, os dois fazem as oficinas com as crianças. Eles dão aula de instrumentos, ensinam os meninos a tocar os instrumentos, pandeiro, tambor, todos os instrumentos que tem no grupo, que eles tocam no grupo. Eles passam esse ensinamento pras crianças, as sambadeiras ensinam as meninas a sambarem também. E por aí vai. E a Casa do Samba, que está aqui em Birimbao, para quem ainda não conhece, fala para o pessoal onde é que está localizada, para que o pessoal possa conhecer mais. A Casa do Samba, Mestre Domingos Saúl, fica localizada na Rua Chile, na Travessa 7 de Abril, número 21. É isso aí, galera. O convite está feito, é amanhã e a gente espera que o pessoal compareça, né, para prestigiar o Coisas de Birimbao. Com certeza. É isso aí, é a Birimbao TV, a primeira TV via internet de Conceição do Jacuípe.